Quando você pegou eles, você sabia que eles eram de uma raça exótica? A primeira vez que nós saímos na rua com ela, eu notei, falei, bom, não sou só eu que nunca vi, né? Foi um fator decisivo para escolher a raça, o fato de serem corredores. E aí, galera, bem-vindos a mais um programa aqui do canal Magnus TV. Eu sou a Nath Graciano e já sabem, deixa o seu like, se inscreve no canal. Bom, a gente já mostrou diversos cães aqui no programa e tem alguns que chamam mais atenção por serem exóticos. Então, se liga que esse é o tema do vídeo de hoje. Quando que a gente sabe que uma raça é exótica? Por quê? Muito difícil de ser encontrado, né? Normalmente são raças de fora do país, então é difícil quem tenha hoje aqui no Brasil cuidado específico. Cada raça normalmente contém um cuidado específico. Queria que você desse exemplos para quem está em casa de raças exóticas. American Bullying, Cane Corso, Whippet, o Rhodesian e o Scott Terrier. E é legal falar do American Bullying porque ele está ficando popular. E é uma raça que realmente está crescendo no Brasil. Eu acho que talvez o American Bullying hoje vá se tornar um pitbull antigamente. Sempre que for pesquisar sobre uma raça, quiser adquirir uma raça, pesquisa o clima, quais os cuidados você vai ter que ter com pelagem, se ele sente muito calor, se ele sente frio ou não. Gente, eu estou aqui com o Jordan, com a Esmalha e a Ariadne, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Eu queria que você contasse para a gente, Ariadne, quando você pegou eles, você sabia que eles eram de uma raça exótica? Na verdade, não. O primeiro Scott Terrier que eu vi na vida foi a Esmalha e o segundo foi o Jordan. Eu não tinha noção, eu só pesquisei, pesquisei as raças, vi um canil idôneo, não entendia nada do que ia acontecer. Foi de olhar na internet, olha que perfil legal, é baixinho, tem o fuço alongado, então vai esse. Estou aqui com o Guilherme, com a Rebeca, o Zé está por aí, né? Está por aí, está lá. Eles são cães de raça exótica, o Ipet, me conta como é que você conheceu essa raça? Na verdade, como eu moro sozinho e sempre quis uma companhia, comecei a pesquisar quais os animais que iam se identificar com a minha realidade. Então, gosto de esporte, porém, saio de casa muito cedo, chego tarde e cheguei nesta raça. Independente, não autossuficiente, obviamente, que precisa de cuidados, mas late muito pouco, tá? Apesar de ser um cachorro atleta, dorme o dia inteiro. Ou seja, ele descansa para render no treino. Sim, o cão gato. Vamos falar agora das raças que a gente está mostrando aqui no canal Magnus TV, o Scott Therrier. Ele é, gente, ele é fofinho, tem um focinho alongado, né? Vocês viram encorpadinho, baixinho. É uma raça bem interessante, por quê? É uma raça muito resistente, por ser um cachorro escocês. E essa raça foi, na verdade, desenvolvida exatamente para caça. Então, assim, ele é muito resistente, é muito inteligente. Em questão até de guarda, ele é um cachorro bom de guarda. É super dócil, super tranquilo. O que eu acho diferente é essa questão da pelagem, que eu não estava acostumada, que a gente tem que prestar atenção, porque se a gente não fizer a tosa correta, ele fica com dermatite. É bem complicado. Que é esse subpelo macio. Macio demais. É, e o pelo superior, que é um arame. Então, essa dupla camada de pelo é diferente. E uma coisa muito engraçada é que eles são robustos, de pata curta. Eles são, gente, eles são troncudos, fortinhos, né? São, são. São baixinhos e tem o foço bem alongado. É verdade, isso que me chamou a atenção quando eu ouvi a foto pela internet, foi o foço alongado e ter barba, né? Muito engraçado. É, é demais, gente. Olha isso aqui, ó. Quando você pesquisou a raça Whippet, né? Que eles são conhecidos por ser corredores, ágeis. Você já pensou nisso? Ah, eles vão treinar comigo? Na verdade, foi até decisivo. Tem muitos treinos de corrida. Eu ia para o Irapuera e ele corria comigo. O Zé já corria com você. O Zé sempre correu comigo, mas também foi um fator decisivo para eu escolher a raça. O fato de eles serem corredores. Aí, uma vez eu fui correr 5, outra vez eu fui correr 10. 10 quilômetros. Fiz, ah, meu, vamos correr um 21. Gente, você tá brincando. Parei e continuou brincando com os outros cachorros. Você tá brincando. Ativos, super ativos. Por que que ele tem esse corpinho? Realmente é para correr? Realmente é para correr. Por causa do corpo já é aerodinâmico mesmo. E uma questão interessante, que eles na fase em adultas, eles podem chegar até 56 quilômetros por hora. Jesus! É muita coisa. É uma máquina o cachorro? É muita coisa. É muita coisa. A primeira vez que nós saímos na rua com ela, eu notei. Falei, bom, não sou só eu que nunca vi, né? Tem mais gente que nunca viu. Quando a gente sai, normalmente, ainda mais com os dois, que chamam muita atenção, se a gente vai num domingo, num parque, são mais de 20 abordagens. Você jura? E falando da raça, assim, pessoa que é fã da raça? Ou confunde. Que raça é essa? Ou é um schnauzer preto? Nossa, ou faz analogia a algum filme. É o personagem do Bidu, do Maurício de Souza? Alguns identificam, outros não. Eu descobri, na verdade, que muitos membros da monarquia inglesa tiveram, mas os mais famosos estavam nos Estados Unidos. Aí eu descobri que tem um memorial dele com o presidente Roosevelt em Washington. Descobri também que toda a família Bush tinha pra ajudar na caça. Também já foram personagens de um filme, uma animação, que chama Coraline. E cuidados, assim, com pelagem? Como é que funciona banho? Olha, eu costumo dar uma vez por semana. Um banho? Um banho. Uma vez por semana e corto a unha cada 15 dias. Essa é a rotina deles. Eu sei que, ó, passando a mão assim, eu sinto que a pelagem é bem ralinha, né? Solta muito pouco pelo. E eles precisam, sentem frio? Como que é? Então, isso é uma outra característica. Você tem que botar roupa. Tem que botar. Muito frio, muito frio. É verdade, isso é uma característica de toda essa linhagem, de galgos, whippets, galgos italianos. Por ser do Reino Unido e pelagem curta, o frio pra eles é um pouco mais intenso. Então, lembrar sempre de, talvez, colocar uma roupa. Se ele fica fora de casa, tenta colocar pro ambiente interno. Que pena, vai ter que dormir na cama. Você que tá vendo esse vídeo, tem um whippet. Bote pra dormir na cama, gente. Pode isso? Pode, claro que pode. Só cachorro dorme na cama? Não dorme. Acredito que eles tenham várias roupinhas, hein? Tem. Tem várias? Mimo, apesar de ser o meu mimo. Você mima, gente. Maravilhoso. Vira filha, né filha? Vira filha. Outro e inverno. Tem biquíni, né filha? Mentira. Eles são dominantes, eles são muito ativos e são engraçadinhos. São pequenos, mas são ágeis, são robustos. Ela é muito protetora, eles são cães de caça. Eles têm uma personalidade deles, que eles são um pouco individualistas. Eles te procuram quando querem carinho. Com criança eles são ótimos. Era uma das preocupações também, né? Que não fosse um cão agressivo. São ótimos com criança. Você vê, eles são super dóceis, não te conheciam, né? Tá aqui do meu ladinho, maravilhoso, me esquentando, gente. Pra todo mundo que queira ter, até pra dentro de apartamento, são cachorros super tranquilos de ter. O que as pessoas mais perguntam, assim, elas sabem que ele é o cão corredor? Não, então. Senhor, vocês estão dando comidinha pra eles? Senhor, eles estão passando fome. Eu rio muito a cada vez. Nossa, que baixinho. Nossa, é um cachorro mesmo. Nossa, que diferente. Nossa, lembra um pouco o cachorro do Gru, sabe? Dos mínimos do meu mimo. Como faz pra procurar um canil adequado se a pessoa quer achar um cão de raça exótica, por exemplo? Sim. Eu acho que é interessante sempre procurar quais as características das raças. Procure sempre um canil, vá visitar o canil. Sempre olhar o quê? Como é o cuidado do canil, limpeza do local, pede pra ver pai, pede pra ver mãe. Tenta já procurar, tentar pesquisar a característica de cada raça. Sempre recomendo que seja de criador consciente, né? Que não seja o vulgo fábrica de cachorro, que sejam cães que não tenham sofrido, suas matrizes, enfim. Eu fui até o local. Sim. Não, senhora, a gente entrega, não sei, não, não, não. Quero ir aí. Bacana. Quero dar uma olhadinha aí. São seus filhos? São meus filhos. São meus filhos. Eu, ela e a Rebeca. Minha filha. Você mora em Sorocaba, você já viu algum aqui? Nunca, nenhum. Então é exótico, gente. É isso aí, gente. Se você quiser um cãozinho de raça exótica, lembre-se, pesquise sobre a raça, veja se ele combina com você e com o seu estilo de vida, beleza? Curte esse vídeo, deixa o seu like. Semana que vem eu tô de volta. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho